Música Em primeiro lugar, vamos dar um bom dia. Bom dia! Bom dia! A gente vai tomar sempre pra ver o trabalho à noite, que é algum prazer que se faz a gente. Então, já fazemos um dia com todos, e a gente possa, esta manhã, passar uma manhã grandada, cantar para os meus pais de Jesus, para você, para quem está o bem, para a gente proceder no sentido certo, e pode fazer. Então, agradecidos a Deus, nosso Pai, nós já fizemos os pais, nós vamos iniciar nosso trabalho com a música, e com a música, para a linda paz a todos. Amém. 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 Vocês estão ouvindo bem, atrás? Está bom o som? Vai cá. Continuando o primeiro tema. Crise a felicidade. O título é o estudo, né? Quem cede os ensinamentos, os prefeitos e os vícios, né? Tem grandes possibilidades de alcançar a felicidade. A única maneira de alcançar a felicidade é seguir. Aquela voz de um vício entre os vícios e os vícios. Quem souber, é com a gente, né? Ainda sempre morrer na vida, e sentir o valor de se… O valor de se ter liberdade, poder alcançar o Amém. E sentir o calor de uma criança. Amém. 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 A tua família já quase esquecida me tem recortar Contendo sete leitinhas e todas um dia se recrativar Crativar é a paz e também vai dar Um pouquinho da mão pra viver a liberdade Crativar é a paz e também vai ser a paz e também vai ser a paz Responsável é a paz e a paz e a paz e a paz e a paz Entre horas de vez, vou tentar ativar e liberar de alguém Vou tentar ativar e liberar de alguém A paz e a paz A paz e a paz A paz e a paz E a gente vai parar um pouco sobre eles A paz e a paz 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 Amém no céu, e os dias que existiam, sempre todas as pernas, só de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São só as energias, cercados de vida, em um lugar de evoluir. São todas as moradas, são letras pousadas, de almas e mãos sobreviver. São muito cantados, e tempos é tal, com os corretas do reino de Deus. Amém no céu, e os dias que existiam, sempre todas as pernas. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São só as energias, sem todas as pernas, em um lugar de evoluir. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim. São muitas palavras, no espaço infinito, são pares que estão antes de mim.